Fala aí galera, tô aqui junto com o Flávio Alves Ele é meio tímido, entendeu? Vou filmar aqui a estufa do meu amigo Os peixes deles são magníficos Isso é uma estufa, né? Pô, olha só o nível O cara tira onda dos peixes, cara O nível é muito alto É o White, entendeu? Já Pambua O T O Red Big Dotsal Jovem White Mosaic Snakes É o blau ou é... Esse aqui é o que? Esse aqui é o Red também White Snakes Manzai Olha esse aqui O tamanho desse bicho Olha isso aqui, cara Grande bola Olha aí, fica meio esverdeado, bonitão, né? Olha a cauda da outra aí Quero o tamanho dessa firme aqui, cara Metal Black também, então Macho de Metal Black Parece que vai dar uns 200 piores Fui sacanagem Essa Metal Blue aí, né? Metal Blue Esses aqui são o Japão Blue ou o Metal? Aqui são o Japão Blue, são as firmezinhas que você pode botar com os músculos Ah, esse aparelho eu vou botar um músculo com os dedos Cara, eu perdi Eu te falei, né? Eu perdi um aquário Brávio, posso filmar? Pode Eu perdi, eu já estou lá Eu perdi o aquário Minha matriz de... Já comprei Perdeu, cara, eu acho Esse aqui que alimenta tudo? Aqui, o dinheiro lá da janela Eu comprei um produto de limpeza, de sapão, não sei nada O que aconteceu? Ela veio e fez a batalha na terça-feira Eu fui fazer uma TPA na quarta Eu vi uns que estudo no cantinho Falei, porra, tem uma coisa errada aqui Peguei e fiz 50% de TPA E fui viajar Quando eu voltei, estava tudo morto Um óleo, um mancho de óleo em cima Não sei se foi a água sanitária Tu deixa teu empregado entrar aqui? Não, ela lá na janela Eu acho que ela jogou alguma coisa A minha empregada Chegou e falou assim Seu Sandro A única janela que eu não consigo lavar É a terra daquele quarto ali Eu falei, não consegue e nem vai conseguir Eu acho que ela jogou algum cemitério Uma coisa que ela jogou Cara, não deixa ela entrar no quarto Cara, maravilhosa, né? Vamos no tamanho, cara Pulou uma fêmea de furrede aí dentro? Parece uma baleia também ali Fui lá pra trás, ó Ainda bem que é fêmea Esse aqui, ó Vai pra trás, ó Esse aqui é um fêmea de furrede aí Olha o Meta Blue Caraca, hein Olha o Meta Blue Meta Blue Meta Blue, hein? É lindo, pô É lindo demais, né? É um cachorro de macacu Esse aqui é um saco, cara Esse aqui é um saco, cara Olha esse aqui é um saco, cara Olha esse daqui Olha esse daqui Ó Olha onde ele quer entrar Moscoa, foi mal Quase que eu perco Moscoa Moscoa Foi mal Os peixes não passam ali Qual? Esse é praia, tira Não é grande Ela tá lá atrás Moscoa, viu? Caraca, o tamanho desse Moscoa mesmo Caraca, o tamanho desse Moscoa mesmo Caraca, o tamanho desse Moscoa mesmo Não sei se é o mesmo Moscoa, o Flávio pode falar assim Josivan, eu também tenho Olha aí, Moscoa Caraca, olha aí Olha aqui Esse aqui, esse aqui eu tenho muito Então, como é essa, essa perna? Aquele teu vai ficar assim, ó É Só mostra Mas era pra o cravo estar selecionando Só mostra Só mostra Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado aí Senão o vídeo vai ficar muito longo também Mas é isso aí Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Até o próximo vídeo do Cuco do Grupo